Meu bem, não é assim que eu te chamo? O nosso dia chegou. Deus, com sua infinita bondade, misericórdia e graça, cuidou de nós e fez com que os nossos caminhos se encontrassem. E um verdadeiro amor nasceu e amadureceu os nossos corações. E os motivos pelos quais estou aqui, diante de você, da família e amigos e de Deus, confirmando o que eu já pressentia e que seus olhos teimavam em mim dizer que você foi, é e sempre será a minha melhor escolha para toda a vida. Que você seja isso. Deus seja o homem de Deus, que vai proteger o seu lar. E você, Maria, seja a mulher que ama o Senhor, ama o seu lar e que será a ajudadora, a auxiliadora do Jesus. Amém? E por isso, hoje, diante de Deus e de todas aqui presentes, eu me comprometo a amar você, a te respeitar, a ser leal a você. E ao invés de estar ao seu lado, que eu seja você. Sinta o que você sentir na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Eu te amo. E ao invés de estar ao seu lado, eu te amo. E ao invés de estar ao seu lado, eu te amo.